E ae pessoal, mais uma jogabilidade, StarCraft 2, agora com o Derraca, no mapa Part and Parcel. Esse aqui é um mapa em que é necessário um desenvolvimento rápido, pois você sabe que assim tudo acontece assim na mesma hora, você tem tempo pra coletar as peças pra esse mech ou robô, dessa general aí que tá falando aí um monte de baboseira. 2, você tem que mandar tropa pra ajudar aquele robô a destruir um monstro mega fodástico. E 3, pra piorar, tem um trem com algumas peças que vai ficar circulando nesse meio do mapa. Então assim, tem muita coisa pra ser feita, muita pressão. Então você tem que ter um desenvolvimento assim bem rápido, né? Então, pelo menos assim, o Derraca, ele não chega a ser tão rápido que nem a Zagara. Zagara sim, posso falar que Zagara é o que mais desenvolve bem rápido. Tanto é que os Erguilings da Zagara sim, brotam em um segundo. O ovo assim, já brota assim rapidinho. Então, a Zagara sim, eu acho que ninguém ganha no desenvolvimento de tropas mais rápido do que a Zagara. É lógico que depois quando desenvolve assim tanto, ou parte anti-aéreo, a Zagara tem suas deficiências. Mas assim, de quebra, em parte de desenvolvimento imediato, assim, Zagara é bem rápido. Mas agora o Derraca também, eu posso te falar que também ele tem um desenvolvimento até que rápido. Fora que o próprio Derraca, ele também é forte. Então, você consegue dar conta do recado. Assim, não, assim, sozinho, sozinho, não dá. Assim, ainda é um pouco fraco. Aí eu vou tentar fazer aqui. Deixa eu engolir, deixa eu engolir aqui. Aí recupera a energia. Eu gosto bastante desse especial do Derraca. Que ele acaba comendo e recupera quase toda a vida dele. Então, eu gosto bastante. Caramba, eu tô com medo de morrer. Deixa eu fugir aqui. Ainda não tomou tão forte. Então, é bom, assim, você fazer pelo menos uns 4, né? O Primal, alguma coisa. Esse negocinho aí, o Primal Warden. Pelo menos uns 4 pra ter uma boa produção de soldados, de tropas. E vocês podem ver, né? O tempo correndo, 2 minutos e alguma coisa. Então, eu vou, assim, bem na parte da esquerda. Que tem algumas estruturas, mas... Tem alguns... Canhão, então, é bom eu ir com um pouco mais de tropas. E de quebra, também faz alguns... Upgrades. Alguns level up. O power level, né? Do... Do Derraca. Até acho que com isso aqui já consigo atacar. Esse não é o tipo de lugar que você quer morrer em. Coletar os Essence. Vou aproveitar pra engolir um aqui. Eu gosto bastante desse especial dele. Eu ativei um negócio que meio que turbina aqui a... O Derraca. Mais erguelings pra completar aqui a turma, a festa. E agora conseguimos, assim, um pouco mais de peças. Então, um pouco mais de folga pra... Pra coleta dos materiais. E tem esse o Laser Drill, pois é o Suan. Pelo menos, o bom de ter o Suan como o seu colega É que ele tem aquele negócio do gás. Que acaba... Coletando mais, né? O vesping do gás. Então, isso ajuda bastante. Então, eu que tô conseguindo coletar, assim, Uma boa parte das peças necessárias. Aí eu vou fazendo alguns... Algumas estruturas pra destravar todos os tipos de tropas necessárias. Aí eu vou fazendo alguns upgrades. Se bem que eu... Não deu nem tempo, assim, de ver, assim, O que cada upgrade faz, né? Mas... Mas vamos lá. Aí tem uma outra base aqui em cima Que eu também não vou avançar. Eu acho que eu vou focar na expansão. Que fica bem lá no meio. Que também tem algumas peças Algumas peças que... Algumas peças que... Que você precisa pra serem coletadas. Então, vamos atacar aqui. Deixa eu engolir. Ah, não, já era. Então, vocês podem ver que o Suan, assim, Ele demora bastante. Eu lembro que também quando eu joguei Nesse mapa com o Suan, Eu sofria bastante. Evolução. Tá vindo o ataque, então, deixa eu... Deixa eu contra-atacar. Eu acho que eu vou engolir um dragão. Ah, eu gosto bastante desse especial, mano. Esse derrack é muito hilário. É, é muito engraçado. Aí, pra... Bom, conforme eu comentei, Eu vou fazer aqui quatro. Vamos arruinando a sua faculdade, E eles ainda tentam Descobrir suas pesquisas. Deixa eu mandar aqui um peão Pra já focar na minha base Segundária. E já conseguimos coletar as peças necessárias. E aí, tá vindo um trem, que também, conforme eu falei, assim, pra... Acaba atrapalhando aqui, ó. É muita pressão nesse mapa, eu vou te falar, é muita pressão. Aí, tá vindo o trem, então, vamos lá, a gente... Deixa eu primeiro aqui, fazer a limpa. E depois eu foco no trem. Se bem que eu podia engolir um aqui, né? Ah, beleza. Aí, vamos tentar matar o trem, senão não dá certo. Aí, já destravou assim. Oh, deixa eu engolir esse aqui. Aê, ficou. É muito engraçado. Deixa eu usar aqui os meus especiais do derracka, Que já estão destravados. O CTRL-X e o CTRL-C. Que vai envenenar toda a área. Então, isso que eu gosto do derracka, assim, já tem assim os... Todos os... Os... Os especiais destravados. Então, beleza. É bom você também sempre ajudar esse robô a destruir o... O monstro, pois... Se você deixar somente o robô... Sozinho, ele acaba perdendo. E depois, para você tentar matar o monstro, sem a ajuda desse robô... É quase que impossível. Eu já tentei fazer isso e não estou muito sério. Então, vamos fazer aqui um pequeno help. Um... O inimigo está em combate. Não tem excesso de minerais. Estamos em combate. As armas estão em combate. Nossas forças estão em atinge. Nossas forças conseguem. Nossas forças associam o inimigo. A vitória veio a prestar prece. A Baleia é um pouco de água. e aí já já vem aqui pra com o próprio derraca e coletar os meus essas cara tinha tanta coisa pra fazer que eu não consegui nem focar aqui na minha base secundária né então vamos aqui fazer a base secundária e outra coisa boa também do derraca é que você não precisa ficar fazendo o supply assim como o arcanes então eu gosto bastante disso ficar fazendo aquele supply é uma intenção de saco então mas beleza a gente tem uns 3 minutos e acho que eu vou lá pra parte de baixo que também é um pouco mais fácil da gente fazer a coleta mas deixa eu desenvolver aqui um pouco a base eu vou lá para parte de baixo que você haha eu vou lá para essa eu vou lá para dar ação Olhe para o Dachron, devolva-nos de grande combate e deixe suas fortes. Nossas forças estão sob ataca. Nossos alunos estão em combate. É muito engraçado isso aqui. Temos um ataque inimigo em baixo na nossa base, amigo. Vocês podem ver que ele ainda não conseguiu desenvolver. E olha que já estamos quase na metade do jogo. E não, não é crítica não, pois eu também não conseguia quando eu estava jogando esse mapa. É assim, só no finalzinho que eu consegui comprar os Toros. Então não é um mapa fácil. Deixa eu soltar aqui o foguinho. Já estou virando quase... Eu engoli aqui mais um soldado. Cara, eu vou te falar que... Esse derraca-se é muito engraçado. Então... Realmente dá vontade de comprar esse personagem. Então... Está vindo ataque, então vou usar aqui o meu especial. Então foi de boa. E tem uma base inimiga aqui bem na parte da direita. Olha só. Nosas forças estão sob ataque. Eu escuto. Eu não estou conseguindo focar aqui na minha base secundária. Então... Está vindo o trem, então caramba, eu vou ter que... Vou cortar caminho. Porque se você ficar destruindo aqui as estruturas inimigas, não vai dar certo. Então eu acho que eu vou destruir aqui um pouquinho. Eu vou cortar caminho pela minha base. E vou destruir o trem. Agora... Os sistemas de combate estão subindo e correndo. O teste de segurança ainda está fechado, então fique paciente. Perfeito. Já foi onde eu vou destruir o trem. Se você ficar destruindo o trem. Muitos correns. A partir do trem, você vai destruir o trem! Ela vai destruir o trem. Desculpa! De onde eles vão destruir o trem. Um... Você vai destruir o trem. Talvez o meu colega seja ruim. Mas... Vou falar que não é fácil você jogar com o mec. Não tem suficiente, Mineral. posso dizer que o cara também é o bicho é ruim não sabe jogar muito bem não a esse a esse nível olha aqui quase assim todas as peças fui eu que coletei né os trem fui eu que destruí então acho que a essa altura do campeonato já que quase todos os ataques fui eu que fiz no mínimo ele já teria tirado o o torno já tinha que ter pelo menos uma boa quantidade de troca mas eu não tô vendo isso dele né mas mas beleza eu consigo me virar pelo menos nesse nesse mapa deixa eu focar aqui na minha situação é bom ele conseguiu o tor mas não conseguiu muita coisa acho que se eu já tivesse aqui eu já já teria uma boa quantidade de goliath e cyclones e pelo menos uns dois story então o cara deve estar aprendendo a jogar a quai e aí deixa eu mandar aqui as minhas tropas pra ajudar o chão e é é o gol gostei desse campo de força realmente e cadê o bicho velho e hoje campo de força no de rato ficou da hora e isso vem assim pelo negócio do sonho pois é que o sonho tem um science vessel e solta esses negócios então ajuda bastante e aí a gente pode fazer aqui mais ovinhos mas e destruir aqui a base inimiga que fica aqui embaixo fazer a limpa né fazer a faxina geral e coletar os essens e coletar os essens acho que já atingia assim o nível máximo então não precisa assim fazer tanta coisa e eu fico em delícia vem cá, vem cá, vem cá 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 soltar o foguinho é, eu tô coletando aqui os essens mas eu já atingi assim o nível máximo então não vai fazer mais tanto efeito não estressa a nave que tá meio que camuflando e outra aqui o derraca tem outros upgrades que você vai fazendo que ativa o negócio de poder detectar as tropas escondidas então é bom você fazer isso nós precisamos mais minerais nossos alíos estão em combate sim nós temos metade do foguinho nós temos metade do foguinho nós temos metade do foguinho o macon espera seu próximo prédio não, não deu morreu pelo foguinho nós precisamos mais minerais nossos alíos estão em combate como eu não comentei antes o derraca é praticamente que o Godzilla aí tem aqui uma outra base inimiga então vamos fazer a festa usar os meus especiais tá sobrando então vamos gastar um foguinho aqui pra ajudar a fritar os inimigos a fritar os inimigos estão em combate e é bom nesse meio tempo você fazer o lanchinho com o derraca mais um especialzinho nossos alíos estão em combate nos movimentos a fritar os inimigos estão em combate olha mas o nossa 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 Esses especiais do The Rack assim é muito apelão. É apelão pra caramba. Ó, vou te falar que esse mapa assim, quase 90% fui eu que fiz, né? Eu já estou quase atingindo o 200 de tropas, então tem algumas estruturas aqui, não é necessário, mas eu quero destruir todo mundo, então vamos lá. Mais aqui os Ultralisks pra participar da festa. Então geralmente as tropas com o The Rack eu faço os Ultralisks, os Hydralisks, Zerglings, e acho que é só. Só com esses três assim já é o suficiente, não precisa ficar fazendo outros que... Quanto maior variedade, assim, mais difícil pra você ficar fazendo os Upgrades. Aí vocês podem ver que eles estavam invisíveis. Aí quando o The Rack apareceu, eles ficaram descobertos, então vale a pena você fazer esse Upgrade do The Rack. Mas deixa eu coletar aqui os Essence. Esse é o General Davis reportando. O Baleus está enroute a sua torta. Aí não vai ser assim... não vai fazer tanta diferença, pois já estou assim no... no Level Máximo. Se vocês quiserem assim que eu faça mais vídeos, assim, comentem aí. Bom, eu acho que já destruímos toda a base inimiga. Atingimos os 200 de tropas. Eu acho que já fiz todos os Upgrades necessários. E é só destruir. Então já terminou, não tem mais o que ser feito. É um mapa até que... é um... dificuldade média, dá pra fazer assim, de boas. Aí se o monstro vir, acho que eu vou despe... Ah, não. Eu não tenho, assim, todos os especiais, né? Mas... mas é uma beleza. Aí eu vou soltar um especial aqui que tinha sobrando. Mas é tranquilo. Mas é tranquilo. Então, é basicamente é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, que comente e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí E aí Tchau.